A série de história da tecnologia volta ao Japão para contar a trajetória de uma gigante centenária daquele país, e que pode ser mais discreta por aqui, mas tem as suas contribuições globais em várias indústrias. É a NEC, N-E-C, e aqui você vai conhecer a sua origem, a sua evolução e a situação atual. Mas antes, você já sabe, aquele joinha porque a pesquisa tá bem completa, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, e toca no sininho para ser avisado a cada novo vídeo publicado por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história da NEC. Nosso episódio começa longe, é em 1899, ano de fundação da Nippon Electric Company, ou NEC. Essa companhia nasce como uma joint venture, uma administração combinada dos negócios da Western Electric. Uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, que já existia faz 30 anos, anos. Chegou a ser dona de parte do Bell Labs, onde nasceram várias tecnologias de telefonia, e era parte do conglomerado da AT&T, que até hoje é uma enorme operadora. E ela começa sob a liderança de Kunihiko Iwadari, um veterano engenheiro que chegou até a trabalhar com Thomas Edson, além do WT Carlton, que era o gerente da divisão da empresa em Tóquio. A NEC foi a primeira empresa japonesa com afiliados estrangeiros, depois que tratados comerciais do país foram revistos e flexibilizados, e a abertura comercial por lá só se iniciava. Assim como outras empresas japonesas da época, que já apareceram até aqui no canal, a NEC começa como um pequeno estabelecimento, mas a expansão, com a ajuda do capital de fora, é bem rápida. As suas primeiras duas décadas são de foco em produção, em venda e na manutenção de equipamentos de telefonia, desde baterias até os aparelhos em si, passando para switchers de centrais operadoras. Ela também começa a abrir várias fábricas espalhadas ao redor do país. Mas daí chega 1923, que é um ano também marcante para as empresas japonesas e pro Japão como um todo. É quando acontece o grande terremoto da região de Kanto, que gera prejuízos em várias fábricas e também tirou muitas vidas. Recuperada em 1928, a NEC faz o primeiro equipamento fototelegráfico do Japão para transmitir de forma digital fotos da cerimônia de coroação do imperador Hirohito, de uma cidade para outra, para que os jornais pudessem publicar as imagens já na edição do dia seguinte. Esse é praticamente o avô do fax, um equipamento que foi adotado em massa lá no país. Já na década de 30, a NEC começa a produzir equipamentos de rádio, inclusive de transmissão para emissoras. E ela ainda é responsável pela primeira linha de conexão telefônica entre Japão e China, instalando 3 mil quilômetros de cabos e outros equipamentos. Só que aí veio outra década com mais obstáculos e ainda mais prejuízos. Em 43, em plena Segunda Guerra Mundial, a NEC até muda temporariamente de nome para Sumitomo Communication Industries, após ter o controle passado para esse outro conglomerado de uma gigante japonesa. Só que a aliança não dá muito certo e, dois anos depois, ela volta para o nome original de NEC. Porém, nesse mesmo ano, bombardeios em territórios japoneses causaram novos danos nas suas fábricas. De novo é erguida nos anos 50, que a NEC passa de marca de um destaque para uma gigante. Começando pela sua independência em 1951, quando a International Standard Electric, que era dona da parte internacional da Western Electric, deixa o controle de ações da empresa. Em termos de tecnologia, em 1953, ela começa a trabalhar em comunicação por micro-ondas. E em 54, já com algumas encomendas de emissoras, inicia a produção de equipamentos de transmissão para uma certa novidade chamada televisão. Ela também começa a vender sistemas de switchers para escritórios usando tecnologia japonesa, o que era motivo de grande orgulho para a região e mostrava a vontade do país em fazer um crescimento acelerado em tecnologia que, você sabe, deu muito certo nas décadas seguintes e fez o país virar sinônimo de tecnologia. Aos poucos, a NEC também começava a pesquisar o nascente setor de computadores. Em 1958, sai o primeiro modelo do país totalmente feito com peças japonesas, o NEAC 1101. Ele foi um marco não só por não ser baseado em sistemas estrangeiros, como os da IBM, mas foi muito usado para cálculos e também para pesquisas. O seu sucessor foi o NEAC 2201, que já usava a nova tecnologia dos transistores para amplificar o sinal. Esse modelo impressionou por ser menor e mais potente até que modelos da rival IBM, quando os dois foram exibidos lado a lado em uma mesma conferência. E vale lembrar que o transistor, que é aquele amplificador de sinal elétrico que substituiu os tubos a vácuo, aqueles que eram peça-chave de aparelhos como rádios, televisores e computadores, só existia faz uma década. Virando mais uma década, a NEC, em 63, abre o seu escritório nos Estados Unidos, que viraria a NEC América. E no ano seguinte, começa ainda a lidar com outra novidade, a comunicação via satélite. Esse formato foi usado por ela na transmissão ao vivo das Olimpíadas de Tóquio, inclusive fazendo alguns experimentos de transmissão de imagem entre Japão e Estados Unidos. A empresa também entrou no setor de chips de memória, a pedido de um ministério do país, e lançou um componente três anos depois, no formato 144-bits, que virou padrão no mercado. Outro destaque do período é a Autocolor Sun, um televisor a cores que foi um sucesso especificamente no Japão. Mas a NEC tinha curtido mesmo era esse negócio de ir pro espaço, tanto que em 1970 ela ajuda a desenvolver, lançar e fazer a manutenção do primeiro satélite do Japão, o Ossumi, em parceria com o Instituto de Ciências Aeronáuticas e Espaciais da Universidade de Tóquio. Vale lembrar que a gente estava no auge da Guerra Fria, no auge da corrida espacial, então mostrar força no lançamento de satélites era objetivo de vários governos. O Japão foi o quarto país a fazer isso, atrás da União Soviética, Estados Unidos e França. Na época, ela lança também um braço de software e um computador doméstico, o Mekong 41, além do popular PC 8001. A linha de computadores corporativos Eicos, que ainda eram do tamanho de uma mesa praticamente, também começou nesse período e bombou nos anos seguintes. Outro lançamento importante é o TK80, e não, apesar da coincidência do nome, esse TK80 não tem nada a ver com os microcomputadores da brasileira microdigital, que, você sabe, já foi tema aqui do canal. Esse TK80 da NEC é um kit de treinamento para uso de computadores, isso para ajudar usuários a entenderem essa tal novidade no mercado. Ao mesmo tempo, ela abre ainda o BitIn, que era uma espécie de suporte, de manutenção e de loja, que virou um sucesso no país e ficava no coração de Akihabara, o reduto tecnológico do Japão. Pensa nela como uma espécie de Apple Store, só que décadas antes e do outro lado do mundo. Já a década de 1980 é de domínio, a NEC chegou a ter 80% das vendas de computadores do Japão e vira a maior empresa do mundo também, em semicondutores. E nesse caso, ela ainda continua no top 10 até 2006. Entre produtos da época se destacam o computador pessoal PC 9801, que era o modelo de elite da categoria. E ela tinha ainda a própria arquitetura, para não depender das estrangeiras, a PC 98. Também da NEC, o supercomputador SX2 bate recorde no período. Em 1987, marca o lançamento do PC Engine, ou Turbo Graphics 16, nos Estados Unidos. Essa foi a tentativa da NEC dos games, para rivalizar com o Nintendinho. Com um console feito em parceria com a Hudson, a desenvolvedora por trás de Bomberman. O aparelho tinha uma CPU central de 8 bits e duas unidades gráficas de 16 bits. E justamente por isso, o console foi vendido como o de 16 bits, mas não era exatamente assim. Esse valor seria da geração seguinte, do Super Nintendo, do Mega Drive, você já conhece. Mas voltando para o PC Engine, esse era um aparelho bastante compacto, bastante poderoso, que usava cartões de memória para armazenar jogos, e teve no catálogo o primeiro Street Fighter, e muitos jogos de desenvolvedoras como a Konami e a SNK. O dispositivo foi extremamente popular no Japão, e contou com algumas inovações surpreendentes para a sua época. Mas ele tinha uma porta única para controle, pois é, e no ocidente não convenceu tanto, a concorrência era braba, o que fez o console não atingir fama global. Em 89, ela até tentou de novo com o Super Graphics, uma versão mais turbinada, e o console teve outras versões, outras atualizações ao longo dos anos, que a gente não vai detalhar aqui no vídeo. A fabricação desse projeto pela NEC foi até 1998. Mas nós chegamos então na década de 90, vamos lá. Logo no começo da década, a NEC inaugura sua nova sede, a Super Tower, celebrando o aniversário de 90 anos. O prédio fica em Tóquio e é super chamativo, não tem como não ver. Ele tem formato de foguete e uma área verde bastante preservada. Nesse período, ela era a quarta maior fabricante de computadores do mundo, e lançou o primeiro notebook LCD a cores do mercado, o 98 Note Color. Mas ela também começa a olhar para outros produtos, os celulares. Em 91, a NEC começa a linha MOVA, considerado o primeiro celular flip ou em forma de concha do mundo. A NEC ainda foi pioneira no desenvolvimento de telefones para o iMode, que é um dos primeiros serviços online móveis e foi desenvolvido pela operadora japonesa NTT Docomo. Agora mudando quase completamente de assunto, em 1991, o pesquisador Sumio Idima, da NEC, descobre um componente que muda toda a tecnologia. Ele é quem registra pela primeira vez os nanotubos de carbono, um material ultra fino que seria usado na composição de vários dispositivos nas décadas seguintes. Ele tem excelente condutividade elétrica e uma resistência maior que o aço, além de flexibilidade e leveza para ser usado em setores como energia, eletrônica, medicina e petroquímica. Ainda em expansão, a NEC compra a tradicional Packard Bell e 95 para fabricar desktop nos Estados Unidos. E continua lançando PCs, memórias e celulares, com destaque para o Digital Mova N501i Hyper, o modelo flip com tela grande para a época e que foi um sucesso de vendas. Mas aí chega uma crise financeira geral, que atinge todo o país e obriga a NEC a mudar bastante. Citando alguns exemplos, ela fecha a divisão da Packard Bell, que tinha acabado de comprar, e reduz a participação nos Estados Unidos, continuando na Europa e também imensa no Japão. Ela ainda forma uma nova parceria com a Samsung, para fabricar telas OLED e achar novas fontes de renda por lá. 2002 marca mais uma liderança no setor de supercomputadores com o Earth Simulator, que calculava modelos climáticos e podia prever, olha só, terremotos. A NEC começa a trabalhar até em tecnologia de reconhecimento facial, virando uma das mais precisas do mercado já nessa década. E voltando ao setor espacial, ela ajuda na missão Hayabusa, de sonda espacial que coleta amostra de asteroides. A Hayabusa 2 também foi bem-sucedida anos depois. Em 2004, ela mostrou um celular curioso, que na época era o menor e mais fino do mundo, com uma câmera embutida. Mas aquela crise não foi totalmente resolvida e a reorganização continuou. A NEC começa a separar divisões, vendendo algumas como a de displays e levando outras para a bolsa de valores separadamente, especialmente no setor de semicondutores. Ela ainda faz muitas parcerias, que é uma estratégia menos arriscada do ponto de vista financeiro. E uma dessas alianças é de maio de 2010, a NEC Mobile Communications, criada junto com as também japonesas Cássio e Hitachi. Já em 2011, ela e a Lenovo se juntam para vender PCs no Japão, em uma parceria que funciona até hoje com modelos da linha La Vie. Mas nem tudo deu frutos, porque em 2013, a NEC sai do mercado de smartphones depois de ver a sua fatia de mercado cair de quase 30% para 5,3%. E nos últimos anos, ela começa a desenvolver tecnologias de inteligência artificial, cidades inteligentes e até cria a NEC X, uma aceleradora no Vale do Silício, para pesquisar coisas que incluem carros voadores. A NEC é até hoje uma marca focada em tecnologias de informação e redes, o que significa pesquisas e serviços em infraestrutura 5G, data centers, nuvem, telecomunicações e aviação. Fora os serviços corporativos e os produtos para o mercado consumidor, a NEC também fornece muitos equipamentos para o setor de defesa do Japão. Mas e no Brasil? Em 1968, a NEC entrou no mercado nacional, com a construção do primeiro pavilhão de uma fábrica em Guarulhos. Ela ajuda até no fornecimento e na instalação dos primeiros equipamentos de transmissão de TV ao vivo e depois a cores no Brasil. A NEC também fornece a tecnologia das chamadas telefônicas à distância, aquele padrão que nós conhecemos muito bem como DDD. Nos anos 80, ela se torna ainda a maior fornecedora de equipamentos de telecomunicação para o governo brasileiro. E no começo da década de 90, ajuda a fornecer e a instalar o primeiro sistema de telefonia móvel do país. Logo depois, é ela a primeira a colocar tecnologia CDMA para operar. E em 1994, ela forneceu ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o primeiro supercomputador a operar em território brasileiro, para previsão do tempo e estudo do clima. Aliás, entre 1986 e 99, o controle acionário da divisão nacional da NEC passou para o grupo Globo, mas depois voltou para a corporação japonesa. Esse caso foi bem polêmico, virou até CPI. Dá uma pesquisada depois que você vai entender a confusão. Mas depois daquela crise braba global nos anos 90, a NEC passa de fornecedora de equipamentos para a provedora de soluções e serviços, com uma atuação que é mais discreta nos bastidores, a nível de infraestrutura. Mas o Brasil continua importante e em 2011, a NEC da América Latina passa a ser sediada em São Paulo. E essa história da NEC, esse colosso do mercado japonês, que apesar de hoje ser mais discreta, tem a sua importância para a história da tecnologia lá e também aqui no Brasil. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto, de um serviço aqui para o quadro, deixa um comentário que a gente lê. As fontes usadas na construção desse roteiro estão na descrição e não se esqueça que esse vídeo é um recorte, é um resuminho, muita coisa fica de fora. Confira a playlist para saber o que já virou história por aqui. E até a próxima!